Você conhece esse rosto? Esse é o assassino do Zodíaco, ou pelo menos o retrato falado dele. Na década de 60 e 70, o Zodíaco aterrorizou o norte da Califórnia, deixando um rastro de mistério e horror. Enviando cartas criptografadas para jornais locais, o assassino se gabava de seus crimes e provocava a polícia a capturá-lo. O assassino do Zodíaco cunhou esse nome em uma série de cartas e cartões insultuosos que ele enviou a jornais regionais, onde ele ameaçou matanças e atentados se não fossem impressos. Ele cometeu uma série de assassinatos, muitas vezes casuais, escolhendo vítimas aparentemente sem conexão. Sua habilidade em evadir a captura e se manter nas sombras alimentou teorias e especulações, tornando-o um dos criminosos mais famosos da história. Com uma máscara de assassino impiedoso e um gosto pelo jogo psicológico, o mistério em torno do Zodíaco permanece, desafiando a imaginação e instigando debates sobre sua verdadeira identidade. As cartas enviadas pelo Zodíaco continham mensagens criptografadas, algumas das quais ainda não foram decifradas. Ele enviou mais de 20 cartas à imprensa e às autoridades, muitas vezes ridicularizando a polícia por não conseguir capturá-lo. Em uma reviravolta macabra, o assassino também incluía detalhes dos crimes que só o verdadeiro culpado poderia conhecer. O Zodíaco é responsável por pelo menos cinco assassinatos confirmados, mas suas reivindicações sugerem um número potencialmente maior. A incapacidade da polícia em identificá-lo e prendê-lo levou a uma série de teorias sobre sua verdadeira identidade, incluindo especulações sobre a possibilidade de que ele fosse um ex-policial. Até hoje, apesar de inúmeras investigações e teorias, o assassino do Zodíaco nunca foi pego. Sua figura sombria continua a assombrar a justiça, e seu caso permanece como um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da história. Se você, assim como nós, é fascinado pela resolução de mistérios e intrigado pelo mundo da investigação criminal, não deixe de se inscrever para receber atualizações regulares sobre os casos mais intrigantes da história. Clique no botão de inscrição abaixo para se juntar à nossa comunidade e não perder nenhuma história.